E aí meus amigos, beleza? Beleza! Aqui é um TP5000, ok? Da marca aí Polyvox, liguei ele, ok? Ele tem uma chiadeira presente, ok? Tá chiando muito. E ao ligar, ok? Ele tá fritando. Quando coloca no FM também não chia, tá totalmente morto, ok? O Tânia aí quebrado pra direita. Cliente Jorge, ok? Ele trouxe aqui já tem uns, acho já um mês. Um mês tá caminhando pra segundo mês, né? Deixou esse aparelho comigo e tivesse um buraco na fila, a gente iria encaixar pra gente dar uma olhada. Só que, meu querido, chegou a hora. Vamos abrir, vamos analisar como está por dentro. Ok, pessoal? Continuando aqui. Eu desligo o aparelho. Matou o som, né? Quando eu ligo, tem um ruído no fundo característico de problema de filtragem. Já vi aqui a fonte. A fonte tem, nem está com 12, ok? Está com 10, tá entrando 17 no coletor. 12 volts no zener. Mas saindo, saindo 10,5. Ou seja, ele tá tendo uma perda. Geralmente, quando você bota 12 na base com a junção 0.5, entende? É como ele tivesse no emissor, ele deveria, teoricamente, perder meio volt. Então, dá, ali no emissor, 11.5. Está dando 10 pontos. Então, já deve ter capacitou aqui em curto, né? Que não esteja bom. É, meu caro. A gente passa um orçamento, ok? A gente vai trocar esses capacitores, né? Ao primeiro momento, a gente vai querer que ele volte à vida. Que ele está inoperante, tanto na parte do AM e tanto na parte do FM, ok? Antes, quando a gente iniciou nossas gravações, estava aqui esse ponteirinho. Agora já está quase colado. Então, quanto mais aquece, há uma capacitância, uma variação em capacitância. Uma curiosidade, vamos olhar por baixo do aparelho. Olhando aqui, por baixo do aparelho, está sem as sapatinhas. Eu vou perguntar ao cliente se ele coloca isso em rack, ok? Se for em rack, não tem necessidade. Mas se ele não usar em rack, aí a gente vai ter que providenciar 4 sapatinhos novos, ok? A placa está bem conservada, ok? Mas olhando aqui na parte do discriminador, ok? Na parte aí do grupo da frequência intermediária, chamado FI. Feito pelo 3189, tem aí, tem rastro, ok? Tem rastro técnico aqui, ali no demulador também, no 1310, ok? Também a parte de decoder do estéreo. Alguém andou passando por aqui. Estou tocando aqui. Teste bem básico para saber se decoder aqui com certeza foi para o espaço. Não está entrando nada, cara. O áudio vai dar um barulho, mas muito característico, mas muito baixo com falta de ganho. Então a gente vai ouçar aí, porque com certeza alguém passou por aqui, não conseguiu e entregou, ok? E a gente vai botar isso novamente à vida, vamos regular, vamos deixar chupetinha essa parada. Entende? Vamos deixar direitinho como deve ser. Estou vendo aqui o CA1310 lá, o RCA. A gente pode utilizar o SN74, acho que é 106, também ele é o substituto, se não me falha a memória. Eu estou achando esquisito esse 3189 ali. Eu acho que é o 3189. Depois eu vou consultar, me certificar no esquemário, ok? Primeiras impressões do TP5000, do meu cliente Jorge, ok? Vou lançar o orçamento para ele. Se ele é aprovando, aí essa belezinha aqui vai voltar ao YouTube consertado, ok? Acompanhe que provavelmente eu devo passar alguns flash desse equipamento. Esses são os vídeos iniciais do TUNNER TP5000. A AG Eletrônica Vintage, do Som Vintage ao Profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado. Ah, se você é novo no canal, curta e se inscreva para ficar por dentro das nossas atualizações. Muito obrigado.